Como és santo, maravilhoso Deus de bondade e poderoso Tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Como és santo Maravilhoso Deus de bondade e poderoso Quero sentir Quero tocar Vou te seguir Te adorar Tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Como sofreste Até morrer Ressuscitaste Pra eu viver Quero sentir Quero tocar Vou te seguir Vou te seguir Vou te seguir Te adorar Tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Obrigada, gente